Casa da Prateleira é um parceiro certo para que você deixe a sua casa bem montada, sabe por quê? Aqui você vai encontrar muitos tipos diferentes de prateleiras, tá? Isso é bom porque ninguém tem tempo de ficar rodando, procurando, né? E aqui, gente, eles fazem na medida que você precisar. Traz o que eles podem fazer sob encomenda, tá? A pronta entrega eles têm, mogno ou cerejeira. Inclusive, essa é a Semana da Cerejeira. Promoção especial com 10% de desconto à vista. Ó, kit computador, tá muito legal. O material é de primeira, é firme. Eles estão fazendo a três parcelas de R$39,00, certo, Sandra? Certo. Tá excelente esse preço. Bicama, pra você que tá com problema, porque o filho quer sempre ter um amiguinho dormindo em casa, uma amiga. Olha que maravilha, gente, essa bicama aqui. Super transada e ela corre fácil, não é aquelas coisas difíceis, não. E tá saindo a três parcelas de quanto? R$119,00. Tem a escura e tem a clarinha, tá? Pro banheiro ficar em ordem, olha, eles têm as prateleiras de vidro em vários tamanhos e tipos diferentes. Pra você ter uma ideia, na medida 10 por 40, que seria essa daqui, a quanto você vai fazer? De R$20,00 por R$12,00. R$12,00. Então tá bom, tem que aproveitar. Além disso, a Casa da Prateleira trabalha com persiana, papel de parede, tem, olha, persianas coloridas pra quarto de criança, tem as patinadas. Podem fazer em qualquer maneira, sobre encomenda, tá? E também em qualquer tamanho, não é isso? Qualquer tamanho. De segunda a sexta-feira, às 8h, às 7h, no domingo, às 10h, às 5h, tá? Endereço, Avenida Cidade Jardim, 831, Avenida Pacaembu, 1331 e Avenida Rebouças, 2.223. Telefone? 852-2626. Tudo em três vezes, aceita todos os cartões. Dá uma ligadinha, pergunta qual é a loja mais próxima da sua casa aberta nesse domingo. Aproveite, Casa da Prateleira. Tá nota 10. Tá nota 10.